Fala pessoal do canal, tudo legal com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou aqui no Adopt Me, no mundo do Roblox, para fazer a rotina da minha coelhinha, pois estamos em semana da Páscoa e eu também estou aqui vestida de coelha. Isso mesmo, pois faltam poucos dias para Páscoa e eu resolvi vir aqui no Adopt Me para fazer uma rotina do meu coelhinho. Então, né, bora lá junto comigo. Ah, e lembrando também que, né, aproveitar para mostrar a atualização aqui do Adopt Me que colocaram. Mas, infelizmente, a atualização que vai estar aqui é temporária. Tipo aquela atualização da pedra que teve e a do Scooby-Doo que era temporária. Então, olha só. O Adopt Me deu uma atualizadinha, né? Ó, mudaram aqui o... Onde compra mascote, né? Os homens de mascote. E o Bert está por aqui. E olha só, vamos falar com ele. Algo deu errado. Apertei botão errado. Foi não minha culpa. Não foi minha culpa. Ok. Ok. One Life in Flatland Forever. Tento fazer melhor. Ok. Nossa, tá meio complicado isso aqui, galera. Só um momentinho. Olha, pessoal. A gente conseguiu a gatinha que estava junto com o Bertie. Mas, pelo que nós sabemos, ela é temporária. Ô, tristeza. Mas, ó, ela é voltável. Né? E ela voa. Olha que pet mais engraçado, hein, pessoal. Enfim. Vamos cuidar do nosso coelho. E, bom, pessoal. Eu gostei muito da atualização nova. Ela é muito fofinha. Principalmente essa pet aqui. Mas, o triste é que ela não é definitiva. Poderia ser, né? E outra coisa que atualizou aqui também, mas eu não consegui, é esse carrinho aqui de esquilo. Ele é legendário. Mas, né? É bem complicado de conseguir, né? Mas, eu queria ele. É muito bonitinho. Olha, galerinha. Ó, é muito fofinho. Olha, gente. A gente pode sentar aqui também, ó. Mas, eu não vou conseguir, eu acho. A só que a gente um pouco de dinheiro. Mas, o que eu estou mais ansiosa mesmo aqui no... Pra vir no Adopt Me é a nova atualização dos ovos de oceano. E, uma que eu estava meio ansiosa é a do pavão. Mas, infelizmente, pelo que eu fiquei sabendo, parece que o pavão, como todos os pets brindos, vai custar Robux. E, isso é muito triste. Coelhinha está chateada. Enfim, vamos cuidar do nosso coelho. Fazer uma rotina pro nosso coelhinho. Enfim, bora lá, pessoal. Ai, gente. Peraí. Ai. E, por falar nisso, pessoal. Deem uma nota pra mim que vocês acharam da meu look de coelhinha. O que vocês acharam? Vocês gostaram? E vocês estão ansiosos pela Páscoa, pessoal? Quem aí não gosta de ganhar os ovos de Páscoa? Enfim, vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Oi, gatita. Oi, Bert. Tudo bem? E vocês, pessoal? E são ansiosos pra nova atualização que vai ter do ovo de oceano e o pavão? Pra quem pode comprar, deve estar super ansioso. Agora, pra nós que não podemos comprar, é uma tristeza grande. Mas, enfim. Vamos cuidar do nosso coelhinho da Páscoa. Pegar umas maçãs, né? Ok. E aí, enfermeiro, julho. Como você está? Enfim. Será que tem algum item novo lá no barco? Vamos lá dar uma olhadinha pra ver se a gente achou alguma coisa. Se tem alguma coisa nova de Páscoa. Não dá, não. Ok. Bom, ok. Então, vamos nos divertir lá no parquinho. Pronto. Pronto. Cheguei de meu parquinho. Ah, já sei. Pra passar o tempo, vamos brincar um pouco. Mas, aí a gente passa um pouco mais do tempo, pessoal. Pronto. 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 Escureceu. Hum, vamos por aqui. E agora? Nossa, o coelho tá dormindo. Galera, eu vou ter que largar ele. Oh, tristeza. Pronto. Vamos, meu filho. Ai, gente. Não acredito que eu fiz isso. Não. Meu Deus. Peraí, pessoal. Vamos lá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pronto. Pronto. E agora? Acho que é aqui, ó. Agora vamos estudar. Nossa Senhora. Vem pra que lado aqui, ó. Eu acho que é pra lá, ó. Será que é pra cá? Hum. Será que a gente tem que subir na pedra? Ah, é pra subir na pedra. E agora? Ah, olha lá. A gente tem que ir lá, ó. Meu Deus. Vai dar muito ruim. Ai, misericórdia. Peraí, galera. E agora? Peraí, pessoal. Que eu não tô enxergando nada. Ah, tá. Pelo menos eu vim pro lado certo. Gente, eu não enxergo nada. Agora tá pra nem ver, porque amanheceu o dia. Deixa eu ver. Vamos vim pro lá aqui. Meu Deus, que lugar alto. O que é ali? Ah, tá. Enfim, bora lá. Ai, gente. Dá um medo disso aqui. Vamos lá. Vamos descer. Peguei aqui meu coelhinho de volta. Vamos lá. E concluímos. Ok, vamos lá no hot spring. O nosso pet está com frio. Ele precisa se esquentar um pouquinho. Vamos lá na primavera quente. Estamos chegando aqui. Pronto, cheguei. Só que o meu bebê está dormindo. Ah, ele é muito fofinho, dormindo, meu Deus do céu. Que coisa mais fofa. Ok, vamos indo pra casa, porque nosso pet está cansado, tadinho. Ele está morrendo de sono. Vamos passear no bosque, enquanto seu lobo não vem. A gente vai passear no bosque, enquanto seu lobo não vem. Bom, a gente já está chegando a pós em casa. Vamos para o túnel do bairro. Pronto, chegamos. Ok, chegamos. Partiu. Chegamos em casa. Bom, estou em casa. Prontinho. Nosso pet está dormindo. Ele está muito cansadinho, coitado. O dia foi bem longo pra ele hoje. Bom, vamos lá. Bom, vamos dar uma volta de novo. E vamos para a cidade novamente. Vamos lá na escola, para nós darmos água para o nosso pet. Bom, estamos chegando na escola. Pronto. Bom, eu não sei se a gente vai ter que ir no acampamento na próxima atividade que ele for pedir, se ele vai pedir para dormir ou se ele vai pedir para ir no acampamento. Bom, vamos esperar. Na hora que ele pediu alguma coisa, eu volto com vocês, pessoal. Bom, pessoal, eu adivinhei. O nosso pet aqui pediu para acampar. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Nosso pet está descansando. E, né, estamos aqui acampando. Vou pegar aqui até o marshmallow pra mim. Hum, tá muito bom. Bem pet. E, pessoal, então, eu e o meu coelhinho vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham se divertido comigo. E, é claro, não esqueçam de dizer pra vocês uma feliz Páscoa a todos. E, né, até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, pessoal!